Se me perguntarem de onde eu vim, eu não sei ao certo. Eu sei que eu sou do chão, sou da rua. Eu aconteço onde há espaço, onde batem os corações. Dizem que eu sou a alma do povo brasileiro, de um povo que sofre, mas que milagrosamente se alimenta dessa força. Dizem que também sou a esperança e, acima de tudo, a cura. Folia, apogeu, sensação, patuscada, tenho nomes e apelidos. Sou uma apoteose mundial. Me chamo Carnaval. Estou aqui pra mandar a real. Hoje, eu choro. O pandeiro bate, mas é dentro do peito. A cuica ronca, mas é no meu pulmão. Estou triste porque meu povo está triste. E dessa vez, eu não sou a cura. Vou me retirar. É tempo de se vacinar. E a vacina precisa chegar em todo o mundo pra nossas máscaras voltarem a ser de Carnaval.